Morra de bordo Eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Não Eu te amo Eu te amo Cabe de bordo vou fritar vou fritar a sire Mata de porta Eu não vou passar Não vou passar Agora estou fugindo desse de bordo Ele quer matar Pegar o irmão dele Sabe que Maria Você é louco churreira Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Não Bate o tambor Bate o tambor Então Então Esse daí mais ou menos A 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